Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, no vídeo de hoje, trazendo para vocês aqui mais um super caminhão free. Esse caminhão que vocês estão vendo aí pessoal, na tela, é o MAN TGS. Certo pessoal, esse caminhão aqui é de autoria do conhecido modder internacional aí, que atende pelo codinome de Madster. Tá pessoal, o Madster aliás, faz tempo que eu não vejo notícias dele. E na descrição do vídeo aí pessoal, vai estar os créditos de onde eu baixei, mas essa versão aqui foi atualizada por um outro modder internacional. Então pessoal, o que acontece? O MAN TGS pessoal, ele apesar de ser muito similar visualmente ao TGX, a diferença é que ele pertence à linha de veículos comerciais leves da MAN. A contrapartida do MAN TGX, que é a linha de pesados extra pesados da MAN. Então pessoal, esse caminhão aqui galera, ele tem aí diversas opções de chassi, motor, três tipos de cabine. Vem com algumas pinturas exclusivas, toda a parte sonora dele pessoal, tá padrão SCS. Inclusive pra galera que vai fazer fixa aí pra funcionar com algum outro mod de som, ou com som Volkswagen do Rafa Sound, a DEF é igualzinha do MAN TGX, só que em vez de ser MAN.TGX, é MAN.TGS. Beleza pessoal, tá aqui o interior do BRUTO, isso aqui é a luz interna dele pessoal, é o LED vermelho, tá? Ele acende e apaga com as luzes de estacionamento, que aqui o carro tá desligado, né? Então pessoal, tá tudo funcionando normalmente, a parte de som, parte de iluminação, tudo certinho, o sistema de suspensão novo da SCS, ó. Tá funcionando, deixa eu dar partida no carro aqui, né? Aí ó. Tá vendo pessoal? Deixa eu desligar aqui o pisca alerta, ó. Luzes de estacionamento, ó. Farol baixo, farol alto. Luz de ré, ó. Seta pra esquerda, certa pra direita. Ó. Painel pessoal aqui, ó. Na letra I, ó. Tudo funcionando. Limpadores, ó. Certo galerinha? Então assim, quem quer um caminhãozinho bom aí pra... Pra puxar um baú, um granelheiro três eixos, uma carretinha dois eixos aí. Um basculante, ó. Caminhãozinho top, mano. Top, top, top. Cabine compatível aí com os opcionais SCS de acessórios. Muito provavelmente deve funcionar o pack de acessórios de cabine do Season também. Beleza pessoal? Então, espero que vocês gostem do mod. A seguir aquele clipezinho maroto de sempre aí, mostrando todos os opcionais do caminhão. Tranquilo rapaziada? Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí pra fortalecer o canal RAG. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e fique por dentro do nosso conteúdo diário de Mods Free. Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço, cuidem-se e até o próximo vídeo. Fui. Um forte abraço, cuidem-se e até o próximo vídeo. Um forte abraço, cuidem-se e até o próximo vídeo. Um forte abraço, usualmente! Um forte abraço, cuidem-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau Tchau Tchau